Oi, oi, oi pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Integra e hoje nós estamos aqui para falar sobre intestino. E aí, você é daqueles ou daquelas que fica com o intestino preso durante a semana? Você já está se sentindo incomodada por ficar vários e vários dias sem ter esse intestino funcionando? É isso mesmo? Bom, então eu estou aqui para ajudar você. Quando nosso intestino está preso, isso significa que faltam duas coisinhas básicas. Primeiro delas, quantidade de água adequada durante o dia. Será que você está consumindo essa quantidade de água adequada? Vamos lá, faça a conta. Você vai multiplicar o seu peso por 35 ml e essa é a quantidade de água adequada no dia. Se você não está consumindo essa quantidade de água, você precisa rever para que esse intestino também funcione, porque a água ajuda tanto na hidratação quanto no funcionamento intestinal. E o segundo fator que você precisa observar é a quantidade de fibras fibras consumidas diariamente. Nutri, mas como assim quantidades de fibras? As fibras são essenciais para a formação do bolo fecal. Então, por isso, elas precisam estar presentes aí na sua alimentação. E essas fibras são da onde, Nutri? Essas fibras, elas vêm das frutas, das verduras, dos legumes. Então, nós temos uma recomendação diária aí do nosso guia alimentar de três frutas por dia. Será que você está consumindo isso? E não adianta ser a mesma fruta, né? A gente sempre recomenda que essas frutas sejam variadas durante o dia e aquelas frutas que puderem ser consumidas com casca que sejam feitas dessa forma. Além disso, nós temos também as verduras e os legumes. As verduras e os legumes também devem ser introduzidos na sua alimentação em pelo menos aí duas porções por dia, que seria ideal almoço e o jantar. Então, se você ainda não está consumindo, vamos lá e vamos começar a consumir essas verduras e legumes aí, para que seu intestino funcione igual um reloginho.